Tecio com'mos um malete ao pequeno almoço, fica despeito dos salões... O André já criticou o presídio! Eu critico quando tiver que criticar-me agora... Mas não foi!! Tenho que elogiar o maior presídio do mundo ... contar a intervenção da UEFA e Turrão... Ó, caladinho... Abaixinho, como tu gostas de ser Dá uma sensação, já está Não digas mais não Oh pá É... Queres ser pateta, és toupeira Estão-me a encher de nervos. Deixa-me fazer isto. É lamentável. Desculpa lá. É lamentável. O André, é lamentável. Pelo André, fazerem-lhe uma pergunta de Jesus e ele responder com o Aníbal Pinto. Deve ser um feitiço. Eu sou o casado. Como é que disseste? Eu sou o rapaz. Eu sou o casado. Eu sou o casado. Sou o casado de Jesus e tu vens falar no Aníbal Pinto. Faz a venha. Seu Aníbal Pinto. Dez ao Pinto da Cosa. Mas querido, dá-me licença. Pateta deve ser o teu tio. Aníbal e André, dá-me licença. Façam esta reflexão enquanto eu faço a palavra ao Jair. É elevação, André. Calma, 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 agora. Ei, ei, pessoal. Não, pessoal, pessoal, desculpa lá. Mas digo eu. Ai, ai, ai. Desculpa lá. Ok? Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.